Hoje, pela primeira vez no canal, eu trago para vocês um Porsche Cayenne. Carro interessante. Nunca tinha andado num Cayenne, posso ser bem honesto com vocês. Só tinha andado em evento, primeira vez que a Porsche me empresta esse carro aqui para fazer esse conteúdo para vocês. Linha 2024, que ganhou atualizações visuais, dianteira, traseira e conteúdo. Esse carro trocou um V6 por um V8. Ué, e a Greta, como é que a gente faz? É um carro para puristas, é um SUV espaçoso e com desempenho de sobra. Então, com vocês, Cayenne 2024 Turbo GT, aqui no Autos TV. Porsche Cayenne Turbo GT 2024, um carro que é muito tradicional já na linha da Porsche. Já tem 22 anos que ele chegou no mercado. E esse é o carro mais caro que eu já dirigi, que eu mostro aqui para vocês no canal. Ele ganhou uma atualização na dianteira, em equipamentos, e ele continua sendo um baita esportivo da linha Porsche. Entre essas atualizações, que eu resumo aqui para vocês, estão nos faróis. Um farol com pixels ali, um farol projetor, que é um farol matriz de LED também, que deu uma atualizada no visual. Aqui na dianteira, ele também ficou com essa boca, com essa grade um pouco mais ampla. Então, é uma atualização visual. E essa é a versão mais cara desse carro à venda no Brasil. Eu imagino o quanto de imposto que esse carro não paga, porque ele custa 1 milhão e 300 mil reais. E esse carro tem uma coisa interessante, né? Ele não tem um V8, como um V6, aliás, como tem nas versões de entrada. Esse carro é com o motor V8. Aqui, seguindo pela lateral, a gente vê aqui uma baita roda, uma roda Aro 22. Olha o tamanho desse disco de freio, dessa pinça de freio amarela, um destaque, né? E a cor ali da roda parece um cinza meio titânio, né? Na lateral, ele não teve mudanças significativas, né? Na linha 2024, mas percorrendo o carro aqui, a gente vem para a parte traseira, E ele recebeu uma atualização também nas lanternas, né? Uma lanterna única, que fica bem bonita, né? Com o desenho novo, onde está escrito Porsche aqui, né? Como se fosse esculpido aqui embaixo, né? E o nome da versão, que é Turbo GT. Com essa saída dupla de escapamento, aquele ronco borbulhante do V8. Então, basicamente, visualmente, foram estas as atualizações do Porsche Cayenne. Eu acho a história desse carro muito interessante, tá? Pelo seguinte, porque quando esse carro chegou na linha Porsche, eu até lembro disso, era um jovenzinho, em 2002. A Porsche não fazia SUVs. SUV de luxo era o ML da Mercedes, o X5 da BMW, mas a Porsche estava falindo, estava falindo. Ela estava recuperando um pouquinho com o Boxster, mas aí lançaram um SUV. E os puristas falaram, o quê? Um SUV? Porsche? Só que assim, a marca, ela sobrevive de fazer carro que as pessoas compram. E a Porsche estava desesperada, estava indo à falência mesmo. E eles apostaram todas as suas fichas num SUV de luxo e de alto desempenho. De 2002 para 2022, foram 20 anos, e esse carro transformou a Porsche. Trouxe muito dinheiro para a casa de Stuttgart e permitiu que a Porsche fizesse investimentos em carros bem interessantes que a gente conhece. Veio até o Macan depois, que é outro carro de sucesso da marca. E o Cayenne tem o seu lugar muito especial na linha da Porsche. É um dos mais vendidos. E eles hoje oferecem esse carro com motor V6. Tem versões híbridas, muitas delas. E tem as versões de desempenho. Essa daqui é a que tem mais desempenho, porque ela usa um motor V8 com mais de 650 cavalos e faz um 0 a 100 na casa dos 3 segundos. Então, é um carro esportivo de verdade, vou falar de motor, e com muitos itens de série. Então, realmente é um carro importante para a Porsche. E esse daqui, especial, é o mais caro e o mais importante. E o que eu já dirigi é o mais caro também aqui no canal. Bom, sempre tem que falar de desempenho, né? Vamos falar de desempenho também. A abertura aqui, a abertura da tampa que é elétrica, né? A abertura do porta-malas. Bom compartimento, que ele é um cupê, né? A carroceria dele é cupê. Também tem com esse motor na versão SUV. A gente abre e fecha a tampa da mala aqui, eletricamente, inclusive ela tem o ajuste de altura. Embora ele seja esportivo, embora seja até um cupê, é um carro que tem um espaço interno bem legal, com destaques ainda, né? Com os destaques aqui das duas telas também, no banco traseiro, com esse encosto aqui, que é todo revestido, né? Ele tem o ar-condicionado digital com controle ali, individual. Tá vendo? Dois pontos de USB. E aqui a gente tem os bancos em couro com alcântara, né? E ajuste, não são elétricos, mas é um baita de um interior bonito, né? Que acabamento legal. Se vocês repararem comigo, aqui a gente tem um porta-objetos, aqui a gente tem um apoio de copos, né? Porta-copos, luzes de LED aqui, ambiente, mas reparem uma coisa, ele não é um cinco lugares, ele é um quatro lugares, né? Então é interessante que dentro da proposta esportiva, ele fica com os quatro lugares, e nem preciso comentar a questão do acabamento, que é tão interessante. Aqui na parte dianteira, existe uma questão bem legal. As atualizações de equipamentos vieram, ele também ficou mais equipado, só de chegar aqui ele já tá com o painel dele aceso, né? Essa tela aqui, ele tem três telas, o interior mais inspirado no Taycan, né? Então essa é uma novidade da linha 2024. Ele tem 12,6 de painel, polegadas, né? De tela, a multimídia de 12, né? Você vem aqui, você vai continuar como convidado, faz o seu perfil, pode ter mais de um perfil, e aí você usa a multimídia. E tem uma terceira tela que não fica visível pro motorista, ela só fica visível para o passageiro, ela tem uma película, uma espécie de uma película, eu não consigo ver, mas se você chegar aqui, você vai conseguir ver e vai conseguir inicializar essa terceira tela aqui. Mas quando você estiver dirigindo, nada de olhar para lá, porque é tela de entretenimento. Tradicionalmente, a gente aciona a partida por aqui, e vem esse ronco delicioso, borbulhante do motor V8. Eu vou colocar depois o microfone lá e eu mostro para vocês, né? Entre os destaques aqui, ele tem todas as funcionalidades de segurança. Alerta de ponto cego, frenagem e alerta de frenagem, distância do carro da frente, o que mais, o controle de ponto cego, eu falei, alerta de fluxo cruzado, tem todas as ferramentas aí de segurança o Porsche tem. Além disso, ainda tem o desempenho, onde você controla o uso da potência nesse botãozinho aqui. E ele te dá os níveis de resposta do motor, então é muito interessante o Sport Response, você pode alterar o Drive Mode dele por aqui, que é bem legal. Totalmente digital aqui, embora com a instrumentação que pareça analógica, no meu uso, esse carro aqui com o motor V8 faz uma média de 5 km por hora. Pois é, andando um pouquinho ali fez 4, mas na cidade faz 5 e uma média de 9 aí na estrada. Zero compromisso com a economia de combustível, até porque ele é grande, 2 toneladas, um carro de uma categoria de carro de luxo, então não dá para você querer economia de combustível também. Aqui ele tem o seu tradicional reloginho, o Sport Crono, ele continua presente aqui no Cayenne também. E essas atualizações estão indo mais na questão de motorização para ampliar a faixa de alcance dos modelos híbridos, porque pelo tamanhão, eu acho que ele vai ter versão elétrica, mas a princípio os híbridos é que vão ganhar mais espaço no Cayenne. Essa configuração aqui de multimídia, eu acho muito legal, porque ela tem a conexão com e sem fio, e ela é bastante fácil, os controles dela são muito fáceis, você tem inclusive uma conexão com o celular, com os detalhes ali de esportividade, eu quero colocar o Sport Crono aqui na multimídia, você pode colocar ele aqui na multimídia. Você tem aqui o mapa também, ele tem o GPS, além do espelhamento, sem fio se você quiser, a conexão com o celular é completa, coisa que há um tempo esses carros estavam devendo, hoje em dia, linha Porsche, linha BMW, linha Mercedes, eles já têm essa conectividade, demoraram, mas agora tem essa conectividade, e aqui alguns ajustes do próprio veículo, como eu falei, ajustes de condução, assistentes, detalhes aqui de conforto, iluminação ambiente, tudo isso você pode personalizar por aqui, e olha esse touch, que é maravilhoso também, controle aqui de chassi, de rigidez, de chassi via suspensão, ou a modo esportivo, fica mais duro, mas olha como eu consigo configurar facilmente, de uma forma, como se diz, intuitiva também, até o próprio sistema do escapamento, você pode ajustar ele aqui, recentemente eu fiz matéria com uma Ranger, a Ranger Storm, e ela também tinha esse controle de ruído, esse ajuste de ruído, que é bem legal, enfim, o carro bem interessante, como acabamento de carro esportivo, e como o SUV, ele é mais alto, ele é mais largo, ele é mais pesado, mas ele não deixa de ser um carro esportivo. Ah, aqui embaixo também, ele teve algumas atualizações, esse console está mais largo, essa alça aqui, eu confesso que eu não lembro se existia, aqui você tem um menu de climatização, que é uma telinha, está vendo aqui, ele tem uma telinha também, então é o Climate Menu, tem aquecimento e resfriamento do banco, mas aqui é um menu de climatização. Se você quiser, você fecha aqui o console, se quiser abrir, aqui você tem o carregador de celular, agora ele é refrigerado, outra mudança, pontos somente de USB-C, aqui importa objetos, tudo emborrachadinho, tudo muito bem feito, tudo bem pensado, e aqui é que está o controle do câmbio, para quem não conhece, o P, o R, o N, o D, você vem aqui, ele estava até desligado, já ligou, então é exatamente por este acionamento aqui, a R, por aqui, está vendo, olha o nível da multimídia, o Drive por aqui, o P por aqui, e o botão de ligar, tradicionalmente no Porsche, está à esquerda, você liga ele por aqui. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, porque esse microfone tem cancelamento de ruído, mas esse V8, ele só é ruidoso no escape, aqui eu ouço o trabalho dele, assim como um reloginho, e lá atrás eu ouço o borbulho desse motor, esse motor é o seguinte, o Cayenne, ele tinha nessa versão aqui, o V6 Turbo, e agora ele tem um V8, pois é, trocou por um V8 Turbo, é um 4.0, esse motor aqui, tem nada menos, que é 659 cavalos, um torque absurdo, e ele faz o 0 a 100 em 3.3 segundos, tá? Além dele ter esse motor aqui, que é um V8 super moderno, com variação na admissão e no escape, turbo, gasolina e injeção direta, esse carro tem algumas coisas que deixam ele ainda mais esportivo, e eu nem estou falando de amortecedores e bracinhos, não estou falando na ausência de uma manta acústica, esse carro tem alguns itens a mais, que são interessantes, entre eles, aqui a gente tem a roda traseira estersante, a suspensão com controle pneumático, ele tem os freios, que eu mostrei grandes, de cerâmica, e o escapamento dele é de titânio, então essa versão esportiva tem tudo isso, e ele atinge 305 km por hora de máxima, e o 0 a 100 em 3.3 segundos, então é um absurdo. Vai falar, ah, Marco, só tem V8, nossa, como que a Porsche homologa e pode? Não, a versão de entrada tem V6 turbo, 358 cavalos e 50 de torque, você tem as versões E-Hybrid, 477 cavalos, com a bateria maior agora, então tem as versões híbridas também, e esse carro, como eu falei, o consumo dele está na faixa de 5 km na cidade, 9.7 na estrada. A gente vai dar uma voltinha com ele, eu vou mostrar para vocês um pouco do desempenho, e como é que é dirigir essa belezinha aqui. Farol, identidade visual, com os projetores de LED, com os pontos ali que fazem a leitura, e evitam o ofuscamento, o DRL é por essa base lateral ali embaixo, que fica resultado bem bonito. Ah, para quem não sabe, isso aqui não é uma câmera de segurança, é e não é, que na verdade é o radar, que você vê aqui no reflexo, é o radar, porque ele tem o ajuste de distância, do carro da frente, tem todos os itens de segurança, e ele funciona com o radar, que está posicionado ali na grave. E também a capa do retrovisor, não tem pé do solar, ah meu Deus, aqui você tem fibra de carbono, ali o aerofólio, de fato funcional, porque um carro esportivo como esse tem que ter, essa é a assinatura visual traseira, além do borbulho. Ah, Greta, 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 me desculpe, mas isso aqui é vida, né? Olha que beleza, aqui o escape dele, e esse borbulhar aqui, maravilhoso, se não deu para você escutar, agora você vai escutar. É maravilhoso, maravilhoso. Desculpe, Greta. Vamos lá, né? Existem poucos carros V8, é verdade, no mercado, os que eram V12, V10, já não tem mais, próximos a morrer, aí os motores que vão morrer, com certeza vão ser os V8. Que pena, né? A gente sabe que com um pouquinho de dado científico, a gente pode concluir que o automóvel não é o maior poluente da atmosfera, né? E a gente precisa buscar alternativas de mais eficiência, né? E a gasolina é um dos fatores, mas não é o principal. Os motores de hoje não tem nada a ver com os motores antigos, né? Os V8 em termos de emissões, enfim, isso é uma longa discussão, né? Mas os carros com motor grande estão morrendo, é isso que eu quero dizer. Vamos encerrar aqui, andando um pouquinho nesse carro tão fantástico, né? O Cayenne, que para quem torceu o nariz lá em 2002, quando esse carro chegou, acho que viram o quanto que a Porsche trabalhou bem nesse carro ao longo do tempo, né? Porque ele é um SUV, como tantos SUVs do mercado, só que é um SUV com o mesmo feeling de você dirigir um carro esportivo que é mais baixo e mais aerodinâmico que esse carro tão grande aqui, né? Primeira coisa que você nota, a comunicação da suspensão, né? Que é independente, na frente e atrás, claro, mas milimetricamente, você tem esse método de conduzir, você consegue milimetricamente, as respostas do Cayenne são excelentes. E ele usa, ele recorre aquela fórmula, né? Do carro com motor V8 de alto torque, como o americano gosta, o europeu também gosta, né? Esse ronco mais borbulhante, mais fechado, onde com toda a tecnologia você consegue andar na cidade e na estrada com mais eficiência, porque 5 por litro na cidade e quase 10 na estrada mostra que esse carro aqui também tem a sua eficiência energética, né? É lógico que para o Brasil, quando a gente fala de suspensão e de ajuste, de acerto, não é um carro para todo solo, né? Porque mesmo sendo mais alto, você vê que o pneu tem um aro bem fininho, então isso acaba penalizando um pouco, né? Para quem quer andar na cidade e a comunicação com a roda você sente muito bem, qualquer mínimo solavanco você percebe. Então tem que ter atenção para andar na rua com um carro desse. o LED agora que já está diminuindo o sol, você vê que é um LED de excelente desempenho, eu vejo bem o reflexo das placas e ele não vai ofuscar ninguém que está vindo ali na frente, então é um carro que também tem esse detalhe, ele é bem evoluído também na segurança. Se você quiser andar numa boa, você consegue andar numa boa, mas se você quiser acelerar, você vai ter esse nível de pronta resposta com o Cayenne, com certeza eu vou pegar um pouquinho de estrada e vou mostrar para vocês como é que é a percepção de andar com esse carro fora aqui da cidade. Agora aqui no conforto da estrada à noite, uma coisa que dá para a gente perceber muito nessa versão, é que o pneu esportivo do Cayenne, do Turbo GT, ele dá um contato com o solo, você sente bem o solo, o que é bom, por um lado, pela esportividade, mas pode ser ruim por outro lado, porque no Brasil tem muito buraco, com muita valeta, é difícil andar no Brasil, é difícil, é difícil comprar um carro desse e é bem difícil manter ele com esses pneus, com essa relação de rodas, porque ele transmite bastante, até aqui na tartaruguinha da estrada você sente toda a imperfeição do solo, então é bem comunicativa a direção milimétrica, como todo Volkswagen, Audi, toda vez que você pisa no acelerador ele responde com gosto e essa comunicação com as rodas é muito boa, sempre com os alertas ligados, que é super importante, já testei o ACC também, funciona super bem, ele tem uma comunicação de vibrar o volante bem discreta, não é aquela encheção de saco, a correção dele é bem também suave e o farol, com os farol inteligente aqui, linha Porsche e Audi, matriz de LED autoajustável, olha, você tem uma visibilidade perfeita do solo, então é um carro que te convida a acelerar e o Cayenne mostra muitas evoluções, mesmo sendo um carro já meio antigo, de geração de plataforma, mas essa versão aqui com certeza é a mais divertida que tem. retomadinhas, 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 esse é o alerta que eu falei para vocês, esse é o alerta que eu comentei, e olha, apesar dessa potência toda que o carro tem, ele é bastante dócil na cidade, como eu falei, estou andando aqui em via expressa, via expressa não é exatamente a condição normal do Brasil, aqui a gente tem muito buraco, as vias bem ruins, mas a relação do câmbio com o motor, esse câmbio do carro ele tem redução e tem avanço de marcha bem suave, então embora seja esportivo, claro que varia conforme o modo de condução, essa relação do câmbio com o carro é bem tranquila, e aqui já nessa velocidade, trânsito que é alto, daqui já está à noite, mas ainda tem muito carro, ele ainda tem o alerta de distância, ele tem o ACC vai funcionando, o alerta de ponto cego também vai funcionando, a correção de faixa também, se você se desviar muito tempo ali, olhar no celular, ficar mexendo na multimídia, ele também vai te mostrar o alerta de atenção, então um carro bem, mas bem dócil, sem muita intervenção, e tudo isso você consegue ajustar na multimídia também, enfim, o carro para andar na cidade, para andar na estrada, eu fiquei bem surpreso com o conforto dele e com a potência lógica. É, preços do Cayenne estão ali entre 600, 700 mil reais, na verdade, chegando até essa faixa de 1 milhão e 300 mil reais, com certeza, é muito dinheiro, mas a Porsche, sempre com essa proposta de carro de desempenho, ela mantém o Cayenne em linha, porque tem muitos fãs que gostam desse SUV, ele é um sucesso de vendas muito grande, no Brasil, a gente vai ver poucos, não é verdade, porque só o que esse carro paga de imposto, o que ele paga de IPVA, o quanto custa o seguro, ele é para poucas pessoas, mas mesmo assim, é um carrão bem interessante, onde não perde o DNA esportivo. Isso é o que eu achei mais interessante, falei para vocês que eu só andei nele em evento, nunca tinham me emprestado um carro desse para fazer esse conteúdo aqui, e eu percebi que ele tem essa comunicação, esse DNA de carro esportivo, que é muito legal, mesmo sendo grandão, alto, bem largo, e com alto desempenho. Bom, espero que vocês tenham realmente gostado desse material, desse vídeo, eu gostei muito de dirigir o Cayenne, foram alguns dias aí bem divertidos, a avaliação desse carro eu vou publicar lá no portal r7.com, para quem está me acompanhando, eu também estou na revista O Mecânico e na revista Carro, canais especializados, de vez em quando eu estou lá na Jovem Pan também, e você me encontra nas redes sociais, Autos TV no Insta, é o Instagram do canal, eu estou em todas as redes, no TikTok, no Facebook, no Instagram, todos eles, a gente se encontra por lá, tá bom? Muito obrigado, obrigado a Porsche aí também pela confiança pela primeira vez, e até o próximo vídeo.